Música Quase todas as contribuições que eu considero importantes. O desejo por conhecer a biblioteconomia e suas áreas de atuação, o ensinamento que ela me deu, principalmente na parte técnica, o desejo por aprender, o desejo por estudar, o desejo por conhecer e transformar esse conhecimento em algo importante, não só para a sociedade, mas para a empresa onde eu trabalho, onde eu atuo, e para outras áreas também que eu acho que poderei vir a contribuir no futuro. Música Trabalhar a informação para uma tomada de decisão, que é o que nós fazemos hoje, é muito mais do que simplesmente lidar com livros, é lidar com o conhecimento em todas as formas possíveis, seja elas físicas, virtuais, seja a extração do conhecimento da mente das pessoas com quem nós trabalhamos, dos nossos concorrentes, dos futuros clientes que possamos ter. A biblioteconomia, melhor dizendo, ela evoluiu a partir do tratamento do conhecimento físico, daquele que está registrado, para o conhecimento imaterial. E ela evolui no sentido de aprender a lidar, a extrair esse conhecimento e a disponibilizá-lo para uma possível tomada de decisão, utilizando esse conhecimento como um recurso estratégico, para tomar uma decisão, para ter uma vantagem competitiva. O principal conselho seria de imediato estudar, em seguida estudar e após isso continuar estudando. Mas antes de todo esse estudo, saber o que é a profissão a qual ele vai escolher, o que ele pretende entrar. Dizia um famoso advogado que não se pode escolher uma profissão sem conhecê-la. E eu concordo completamente com ele. Pode ser que no início não se tenha um conhecimento aprofundado do que é a biblioteconomia. Mas conhecer a profissão, saber dos seus detalhes, saber dos seus princípios éticos, é essencial para que se torne um profissional melhor, um profissional conhecedor daquilo onde se atua. Então, a partir disso, continuar estudando sempre. O bibliotecário pode atuar em todas as áreas do conhecimento humano. Então, se ele não tiver um discernimento, não tiver um conhecimento prévio para adquirir registros, registros de conhecimento para que possa tratar esses registros e disponibilizá-lo, ele não vai fazer com uma grande, como posso dizer, ele não vai fazer com grande desenvoltura. Se ele não faz isso com desenvoltura, talvez ele não consiga disponibilizar da melhor maneira possível. E o penalizado, obviamente, vai ser o seu usuário. O usuário desse conhecimento. Eu preciso manter muito bem informado do que está acontecendo em volta da biblioteca, do centro de documentação, do escritório e até do mundo empresarial. Por quê? Eu trabalho com alguns produtos informacionais internamente. Então, eu preciso saber o que o poder executivo está fazendo, o que os nossos políticos estão fazendo, como que eles estão atuando, o que eles precisam fazer, o que o poder judiciário está tomando de decisões. Eu preciso ler sobre o mercado profissional jurídico. Preciso saber o que os nossos clientes estão pensando, o que os nossos concorrentes estão tomando de decisões. Eu preciso converter isso em produtos internos, disponibilizar para os advogados, para que eles possam tomar decisões com mais facilidade. Essa é uma rotina que eu tenho diariamente. Sobre inovações, é como mediar aquilo que está disponível no ambiente empresarial em relação ao advogado, em relação ao usuário dos nossos conteúdos. Esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de desenvolver produtos. E como nós desenvolvemos esses produtos? Em conjunto com os advogados. Nós nos reunimos constantemente com eles, nós discutimos quais são as melhores práticas, quais são as melhores ferramentas por onde eles podem, com as quais eles podem, na verdade, utilizar esses conteúdos e fazer o uso dele com mais racionalidade, com mais eficácia, com mais precisão. Fazer com que o bibliotecário saia da faculdade apto a trabalhar o conhecimento para uma tomada de decisão, para uma vantagem competitiva, para melhorar as estratégias das tomadas de decisão, eu diria. Porque não se faz nada sem um conhecimento prévio. depende do uso racional, do uso que é feito daquele conhecimento que foi gerado e que ele vai ser passado adiante. Inclusive, não se pode trabalhar o conhecimento, isso eu tenho como norma, não se pode trabalhar o conhecimento para que ele fique guardado, para que um dia ele possa ser recuperado. Não. Tem que trabalhar o conhecimento com foco para ser recuperado, com uma certeza que ele vai ser recuperado. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma